O canal Vasco Rádio apresenta Vovô Sal e o Menino Peidinho. Peidinho, diz pra Vazmongol tudo que o vovô mandou. Tá bom, vovô Sal. Mas e se eu esquecer, vovô Sal? O titinho Zosório me pega. Aí você terá que voltar pra Globo. Isso não, vovô Sal. O Vasco eu ganho mais. Isso aí, peidinho. Menino esperto. Aprendi no move, vovô Sal. Eu sou o peidinho, mas é ele que se caga. Tá bom, vovô Sal.